Salve, salve galera! Estamos aqui no Salto de Piracicaba, o elevador de Piracicaba, sei lá, elevador do Mirante aqui, um pontilhão dos pontos mais turísticos. Resolvi subir aqui, é de graça, para quem quiser vir passear aqui, quem quiser conhecer Piracicaba, o elevador é muito da hora para vir aqui. Olha como é que é a Piracicaba. O rio de Piracicaba aí, para quem não conhece, os dois pontilhão e o engenho central, o véu da noiva. Olha que da hora lá embaixo. O fuzel da água ali embaixo. Aqui chama Salto de Piracicaba, em cima do elevador, para subir aqui. Minha moto lá embaixo, olha. Eu vou buscar a Jurema lá já. E aí, galera, para quem não conhecia o rio de Piracicaba, pode estar vendo aqui por cima. Eita, nóis, hein? Um grande abraço a todos aí, pessoal. Aproveitem e degustem desse pedaço maravilhoso de paisagem aqui, galera, olha. E aí, vamos lá. Piracicaba em 360 graus. Piracicaba em 360 graus. Valeu, pessoal.